Música O tradutor é alguém capaz de aproximar diferentes culturas e abrir um novo horizonte de conhecimentos. Na URGS, a principal casa da tradução é o Instituto de Letras. E foi aqui que, há mais de duas décadas, um grupo de professores interessados em estudar tradução criou o NET, o Núcleo de Estudos em Tradução Olga Fedoseyeva. O Núcleo de Estudos em Tradução Olga Fedoseyeva é porque a gente tinha uma professora de origem russa e ela era uma das motivadoras da tradução. O Núcleo de Estudos em Tradução se chamava Olga Fedoseyeva em homenagem a essa professora. É um núcleo que acompanha o curso de bacharelado de letras. Ele tem o objetivo de complementar a formação que os alunos têm em sala de aula. Os alunos têm uma série de disciplinas de tradução e versão na língua que eles estudam e o Núcleo de Estudos de Tradução oferece coisas que muitas vezes não cabem nessas disciplinas. Ele começou com um grupo de professores que trabalhavam com tradução e literatura, literatura comparada. Nos documentos a gente identifica o regimento do ano de 1995. Esses professores também organizaram um dos congressos de tradução no ano de 1976, se eu não estou enganada. Então, é esse grupo que foi gestando e que em 1995 surgiu o NET. É um núcleo formado pelos professores que atuam nas disciplinas de tradução e versão no Instituto de Letras da URGS, por ex-professores que ainda continuam, de alguma forma, participando, em especial pelos nossos alunos que passam para nós quais são as demandas, aquilo que eles acham que está faltando na sua formação, para que nós organizemos oficinas, nós organizemos minicursos. A ideia é que ele sirva de local para que os alunos possam exercer outras práticas que vão além daquelas da sala de aula. E esse espaço de convivência no campo da tradução, poder conversar, discutir sobre tradução com os colegas, com os alunos, é realmente um momento de fertilizar ideias. Nós sempre saímos dos eventos e das oficinas e dos encontros com novas ideias, com novas abordagens e com conhecimento aperfeiçoado. Como no NET nós somos vários professores, a equipe que compõe o NET é grande, várias línguas representadas, Esses professores, por sua vez, nos seus setores, eles trabalham na prática da tradução e já inserem os estudantes. Nós temos um caderno de tradução, que é uma revista que publica traduções dos nossos alunos. Em geral, esses cadernos são organizados pelos nossos professores, que aí utilizam as disciplinas de tradução e diversão para desenvolver trabalhos um pouco mais elaborados com seus alunos e que são publicados na cadernos de tradução. Então, esses alunos viram autores. E nós tentamos sempre contemplar textos que possam ser publicados. E isso é muito interessante, mesmo, por exemplo, no caderno de tradução, que é uma revista interna da URGS, mas também a prática e publicação fora do contexto universitário. Temos a Translácio, também é uma revista online que publica textos ensaísticos sobre tradução. E também eventos, promovemos eventos onde eles possam se encontrar com profissionais da área, com os próprios colegas, com professores, com professores de outras universidades. Um dos principais trabalhos realizados pelo NET é a Semana de Estudos de Tradução. Durante esta semana, são promovidas atividades como palestras e oficinas, nas quais alunos, professores e tradutores compartilham seus conhecimentos e experiências na área da tradução. A maior realização do NET, ultimamente, tem sido essa Semana de Estudos de Tradução, que é o segundo ano que nós trabalhamos com este evento. A primeira edição foi ano passado e foi muito importante para promover e valorizar a figura do tradutor e a importância da formação, porque não é suficiente somente conhecer duas línguas para sermos tradutores e intérpretes. É muito importante, então, para promover reflexões, debates. Que é tanto trazer alunos já formados no nosso curso, que estão atuando no mercado, para dar um relato da sua experiência no mercado, profissionais que não estão vinculados à universidade, mas que são tradutores há muito tempo, que atuam em editoras, que atuam em agências de tradução, também para relatar as especificidades da profissão. Obviamente, os nossos professores que têm pesquisa em tradução ou em teoria de tradução para apresentar os seus trabalhos. Para os alunos do bacharelado foi muito importante, inclusive como um espaço de reconhecimento dos próprios trabalhos. Nós abrimos sessões de comunicações para os alunos. Eles tiveram a oportunidade de apresentar os seus trabalhos, de ter ali a mediação de um professor que também coordenava e depois fazia alguns comentários. Neste ano, tivemos a palestra do professor John Milton, da USP, que é um importante teórico de tradução no Brasil. Fui convidada a dar uma oficina de interpretação, de iniciação teórico-prática e interpretação para alunos interessados. E foi muito bom, a gente teve muito interesse por parte deles. Os estudantes estão cada vez mais interessados em conhecer também sobre a tradução, em conhecer sobre o que a gente faz dentro do bacharelado. Os nossos colegas da Letras mesmo. Então, acho que tende a crescer cada vez mais. É uma semana que consolida toda a variedade de ofertas que o NET tem, que o Núcleo de Estudos de Tradução tem. Pensando em tradução literária especializada, em legendagem, interpretação, pensando em tudo o que nós tentamos dar como formação aos nossos alunos. As discussões promovidas pela Semana de Estudos de Tradução trazem para o debate os principais desafios da profissão. E, neste sentido, o NET busca valorizar o ofício de tradutor, mostrando a importância de uma formação constante para a atuação na área. Geralmente, quando nós falamos de tradução, as primeiras coisas que vêm à cabeça são as dificuldades, os problemas. E acho que nós podemos também olhar para um outro lado da tradução, que é justamente um mundo muito interessante, muito complexo, muito diferente, em que o tradutor pode atuar e agir, tentando aproximar, né, às vezes duas culturas, às vezes duas línguas, às vezes duas pessoas. É alguém que dialoga com duas culturas, né, eu acho que é esse o ponto principal. É alguém que consegue ligar, criar pontes entre duas culturas diferentes e abrir um mundo de possibilidades de leituras e de conhecimentos. Cada cultura, com a marca da sua língua, tem as suas características, né. Então, quando a gente vê o NET promovendo essas trocas, promovendo essa contribuição entre as diversas áreas, né, as diversas línguas na área da tradução, a gente fica feliz e pode contribuir, né. Um grande desafio é mostrar para as pessoas que, para traduzir, é preciso ter uma formação. Então, a ideia do bacharelado em tradução é justamente mostrar que, além do domínio linguístico, que é muito importante, é importantíssimo para o tradutor desenvolver outras habilidades, né, que estão relacionadas com o conhecimento da cultura, com a prática orientada, né, da tradução. O que a gente trabalha aqui no curso de letras é que há toda uma competência tradutória que vem de um estudo que a gente oferece aqui. Então, desenvolver uma série de outras habilidades, que são habilidades de negociação, habilidades de compreensão de quem é esse leitor, qual é o público-alvo. Hoje em dia, quando se percebe que tem toda uma tecnologia, né, que se permite fazer essas traduções online, né, tem o próprio Google Tradutor ali, você percebe que, por mais que essas ferramentas de tradução, elas te dêem uma certa condição de trabalho, um certo material traduzido, o elemento humano falta ali, né. Nenhum instrumento eletrônico, ou pelo menos ainda, né, tem condições de realmente ocupar, né, o lugar do tradutor, o tradutor com formação, o tradutor com prática, que é o que o NET promove, assim, né. A ideia de que, além do conhecimento de língua, você tem que ter uma prática tradutória. Isso a gente tem que, inclusive, mostrar para os alunos, porque eles todos os dias têm que ir lá fora e lutar. Não, mas eu cobro tanto, porque eu tenho uma formação, eu sei como lidar com textos, eu sei o que fazer quando tem um problema de terminologia, né, que outras pessoas podem ter o conhecimento da língua estrangeira, mas às vezes falta esse outro conhecimento. O campo lá fora é complicado, mas sendo um bom tradutor, você sempre vai encontrar algum trabalho. Como a tradução é uma profissão muito já escanteada e nós aqui do Instituto de Letras, mesmo os estudantes, temos pouca visibilidade, eu acho que é muito importante para a gente poder divulgar mais o nosso trabalho e fazer mais coisas juntos. É justamente na universidade que o aluno toma consciência da atividade de tradução como uma profissão e dele como um profissional, né, que tem seus direitos, mas tem, né, também seus deveres e sua importância, tem um papel social importante. Que essa figura seja cada vez mais valorizada e reconhecida e que tenha sempre mais profissionais competentes nessa área. Legenda Adriana Zanotto